Chegamos para este duelo dentro do segmento de entrada. De um lado está o Galaxy A14 5G, com sua proposta de levar a rede móvel de quinta geração para a categoria básica. Do outro, o Realme C55, na busca de ser a melhor opção de aparelho acessível do mercado brasileiro. Ao colocar lado a lado o smartphone da Samsung e o da Realme, temos a escolha mais interessante em qual deles. A gente te conta a resposta aqui no TudoCelular em mais um comparativo. Apesar de serem modelos de entrada, cada um tem seu jeito de aparecer com outros mais caros. O Galaxy aposta nas câmeras colocadas individualmente na tela e na textura com pequenas linhas na tampa. Já o Realme vem com um bloco brilhante de aros cromados para abrigar as lentes além do seu acabamento fosco na traseira. Esses visuais modernos podem esconder a categoria modesta, mas estes celulares são construídos de plástico simples em todo o corpo. Também não espere neles qualquer certificação que proteja contra água e poeira. O C55 entrega um corpo mais compacto e leve que o rival, fora o seu notch em furo com truques que imitam a ilha dinâmica da Apple, bem diferente do A14 5G com seu entalhe ainda em gota. Pelo menos vemos uma semelhança na biometria, uma vez que ambos usam o leitor de impressões digitais integrado ao botão de energia. A dupla oferece expansão de armazenamento por meio de gaveta tripla, que permite usar dois chips de operadora e um cartão microSD ao mesmo tempo. Há ainda Wi-Fi de quinta geração e Bluetooth 5.2 nos dois, só que apenas o Realme oferece NFC para pagamentos por aproximação. Começamos o confronto com um ponto para a chinesa em design. Temos dos dois lados uma tela tipo LCD com resolução Full HD+. Mesmo com um material mais modesto, os aparelhos fornecem um nível de brilho acima da média para a categoria, além de um bom contraste e um ângulo de visão satisfatório. Outro ponto importante que os dois se assemelham está na faixa de atualização de 90 Hz. Isso significa que o painel deles permite uma suavidade maior na navegação e nas animações do sistema, mas não há neles qualquer proteção adicional no vidro contra arranhões. O que vai diferenciar estes modelos aqui está no tamanho do display. O do Realme tem 6,72 polegadas maior e com mais aproveitamento frontal que o de 6,6 polegadas presente no Galaxy. Portanto, o C55 anota mais um ponto. As fabricantes economizaram na parte de áudio e colocaram apenas um alto-falante mono nos seus dispositivos de entrada. Isso significa que você não terá uma experiência mais imersiva na hora de ver filmes e ouvir músicas nestes portáteis. A falta de um sistema estéreo também impacta na potência sonora que fica apenas na média tanto no A14 quanto no C55. Eles ainda pecam no equilíbrio entre graves, médios e agudos. O jeito para compensar essas falhas é plugar um fone de ouvido padrão no conector físico presente neles, para ter uma qualidade melhor. Pena que nenhum deles contém o acessório na embalagem, sem grandes diferenças, por aqui damos um empate. Estes aparelhos saem da caixa com o Android 13 como sistema operacional nativo. A Samsung garante duas atualizações de software para o seu básico, enquanto a Realme ainda deixa em aberto a quantidade de updates que o seu celular de entrada vai receber. A coreana ainda tem o diferencial de suportar o 5G para levar a rede móvel veloz ao segmento de entrada. A presença de uma taxa de atualização de 90 Hz neles também ajuda a melhorar a fluidez, seja na One UI Core mais enxuta do A14 ou na Realme UI do C55. Passando para os recursos, o Galaxy se destaca pelos atalhos do Tela Edge, a possibilidade de abrir os apps em tela dividida ou no modo janela, além de rodar o app de câmera com atalho pelo botão de energia. Do outro lado, o Realme traz a chamada mini cápsula. Ela simula algo parecido com a ilha dinâmica do iPhone ao integrar animações de software no entalhe, para dar funcionalidades adicionais mesmo que ainda limitadas por enquanto. O coreano marca pela longevidade e pelo 5G e o chinês pontua por trazer recursos especiais. O Galaxy vem equipado com o chip Exynos 1330 contra o Helio G88 da Mediatek, que alimenta o Realme. Neste duelo de diferentes plataformas, qual smartphone tem o melhor desempenho? O C55 se mostrou mais rápido nos nossos testes. Ele ficou com quase um minuto a menos no tempo total que o A14, graças ao seu multitarefas capaz de segurar mais aplicativos abertos em segundo plano. O cenário muda nos benchmarks. O coreano leva vantagem em todos os indicadores e registra uma pontuação 56% maior do que o concorrente chinês. Nos jogos já temos mais limitações, apesar de alguns games pesados ainda rodarem com qualidade aceitável neles. O multitarefa pesa mais aqui e dá o ponto para o C55. Tem sido cada vez mais padrão no mercado os celulares alimentados por uma bateria de 5.000 mAh, e não é diferente com os nossos duelistas aqui. Mas isso não significa que eles possuem a mesma autonomia. Os nossos testes padronizados indicaram uma distância pequena entre eles, com pouco mais de meia hora de superioridade para o C55. Quando vamos para a recarga, o Realme segue na frente. O adaptador de 33 watts enviado pela chinesa leva cerca de uma hora até completar o processo. Do outro lado, o acessório de 15 watts da coreana precisa de quase o dobro do tempo da rival até chegar no 100%. Este é um ponto fácil para o Realme C55. Encontramos nesses dispositivos conjuntos simples de câmeras na traseira. O Galaxy traz uma principal de 50 megapixels, além de uma de desfoque e uma macro de 2 megapixels cada. Do outro lado está o sensor primário de 64 megapixels do Realme, acompanhado de um macro de 2 megapixels. Afinal, o que temos na prática? Os dois tiram boas fotos para a categoria. A diferença é que o A14 apresenta uma faixa dinâmica mais ampla e um contraste um pouco mais acertado que o C55. Sem falar no modo retrato superior dele, graças à lente dedicada. Em locais escuros, o modo noturno do coreano também é capaz de comprometer menos a qualidade que o chinês. Por fim, está a macro deles que sofre pela baixa resolução e pela falta de foco automático. Nos detalhes, temos mais um ponto para a Samsung. A filmadora dos dois se limita apenas à resolução Full HD. O Galaxy apresenta uma qualidade um pouco acima tanto nas imagens gravadas quanto na captura de som. Os vídeos do A14 também sofrem menos com o tremido pela estabilização eletrônica que vem nele. Pelo menos, o foco dos dois é ágil. Com resultados acima do concorrente, o Galaxy leva mais um ponto. O A14 vem com uma câmera frontal de 13 megapixels contra uma de 8 megapixels do C55. Já podemos dar a vitória para o coreano? Ambos acertam no contraste, nas cores e no tom de pele, mas o Galaxy registra mais detalhes, tem um modo retrato superior e tira selfies melhores à noite. Já as filmagens de frente deles não passam de Full HD. Assim, damos mais um ponto para a Samsung. Os dois celulares ficaram disponíveis no Brasil de forma oficial. O Galaxy A14 5G foi indicado pelo preço sugerido de R$ 1.800, mais barato que os R$ 2.300 cobrados inicialmente pelo Realme C55. No mercado atual, os dois já aparecem abaixo dos R$ 1.000, com valores um pouco menores ainda para o coreano. Como qualquer economia faz a diferença no bolso do consumidor, a Samsung fecha o duelo com o último ponto. Tudo igual no placar neste final de confronto, afinal, como escolher entre estes dois celulares? O Galaxy A14 5G tem seu público bem definido, quem procura por um básico com suporte à rede de quinta geração e boa longevidade de atualizações ou que queira melhores câmeras nesse segmento. Já o Realme C55 parece oferecer mais diferenciais. Ele tem um design mais moderno, uma tela maior, recursos diferentões no seu sistema, desempenho multitarefas mais rápido e uma bateria que dura mais e demora menos na tomada. Apesar de o dispositivo da Samsung ser mais barato no varejo nacional, é preciso colocar na balança se realmente vale a pena desembolsar um pouco menos e não ter os benefícios apresentados pelo concorrente da Realme. Fim de papo em mais um duelo que colocou lado a lado estes aparelhos de entrada da Samsung e da Realme. No placar não tivemos vencedor, mas agora queremos saber se você tivesse um voto de Minerva e iria para o A14 ou o C55. Qual proposta te agrada mais? Pode comentar à vontade com a gente aí no espaço abaixo. Lembrando que este comparativo também está disponível em texto lá no tudocelular.com Então, fica o convite para dar uma passada no nosso site e ainda conferir as melhores ofertas para estes e outros smartphones. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima!